Música Traz a vassoura, acende o caldeirão Traz, traz a vassoura, acende o caldeirão Traz, traz a vassoura, acende o caldeirão Com a bruxa do nosso lado aos tink vários alemão Música Tem das siglas 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 Traz a vassoura, traz a vassoura, acende o caldeirão Com a bruxa do nosso lado aos tink vários alemão Traz, traz a vassoura, acende o caldeirão Com a bruxa do nosso lado aos tink vários alemão Com a bruxa do nosso lado aos tink vários alemão Obrigado.